Vamos falar um pouquinho do Touro do Lost Canvas, Rasgas de Touro para quem viu a versão em japa e Rasgas de Touro para quem viu a versão dublada PTBR Ele recebeu um buff, duplo buff, o buff dele nos seus atributos e um buff de um combo incrível que é com o nosso mood divino E aí depois do lançamento do mood divino, já trouxe dois vídeos no canal também referente ao mood divino Tá valendo a pena aí pensar com mais carinho no nosso Rasgas de Touro Então nesse vídeo eu gostaria de, com esse bate-papo, falar com vocês o que eu estou achando do desempenho dele Após o buff, que já tem aí duas semanas, se eu não me engano, que ele recebeu esse buff E se vale a pena dar aquela hypada ou não Então o Rasgas de Touro está dando aquele resumão, porque no servidor global você pode abrir aí o seu joguinho Você vai ver que ele está nerfado no servidor global, mas acredito que eles vão buffar ele lá no COGS Sinal que no COGS você está nerfado com a sua versão, com a primeira versão do pós-burner né Então ele aumenta aqui mais 4%, ele está 12% lá no global e 16% aqui Aqui ele está 4% no global e fica 5% que é o dano que ele causa conforme o PV máximo dele De referente a quantidade de aliados com o escudo Skill 3 dele está igualzinha mesmo Skill 4 dele está com muitas alterações aqui Que lá no global está 40% de dano que ele vai causar conforme é o escudo destruído dele Vai aumentar mais 1 terço, 60% Aqui também é 70% que ele vai criar de escudo referente ao dano absorvido Ao dano causado do inimigo que ele aplica de debuff na sua skill 4 né Que ele dá o ataque em área Então ele dá o ataque em área na rodada 2, 4, 6 e aplica o debuff no inimigo Então 2 terço daquele dano praticamente vai ser convertido em escudo Então é bem pontual né, depende muito do inimigo Ah, o debarão divino deu um hit Pronto, 20k vai virar 2 terço de 20k Vai virar, sei lá, 13k de escudo Bem pouco Mas se ele sobreviver a um ataque do Alone Beleza, 150 virou lá 100k de escudo Temos aí um cano, o cano também é complicado O cano dá 1 hit, vai gerar o escudo Aí o fantasma vai causar dano depois Então tem essas complicações Que temos poucos personagens que causam dano alto em um único ataque também É muito dano em área, picado Ah, é um abafo que causou dano É um dano porco né Então às vezes você não vai ver esse escudo tão interessante assim Mais o escudo que ele gera pra dar o maior dano aí na rodada 4 né Que na rodada 2 ele não gerou escudo nenhum Então é bem flopado Aí na rodada 2 ele gera esses escudos aí Pode dar uma melhorada no dano dele no 4 E no C já vai ficar um dano bem decente Beleza, e também aumentou o teto de dano dele Se eu não me engano do PV Aqui tá 50% Então esses aí foram os buffs do Hasget Melhorou o dano? Então, da skill 4 dele, melhorou A skill 2 dele não melhorou A skill 1 dele já nem tem dano também Então é isso, né Vai dar uma melhorada na skill 4 dele E o que que acontece? Agora que ele tá aqui no servidor chinês Após ele receber o buff dele Eu fiquei procurando pontualmente Ele não tá com uma adesão tão alta assim Beleza Mas ele também tá aparecendo Aqui, pra vocês terem como uma base Ele tá aparecendo mais ou menos Como aparece um Kamsapuri Que é um personagem que é bem presente aí No servidor global Embora o Kamsapuri é uma unidade nova Tem muitos jogadores ainda aproveitando ele Ele tá aparecendo bem mais ou menos aqui Talvez um pouquinho menos que um Shiryu Divino Mas... e... Menos que a Marechá Porque a Marechá tá combando com o Mu Divino também A Marechá tá aparecendo muito Mas nem todas as formações Como o Divino tá com o Rasga de Touro Parece muito mais Marechal Do que o Rasga de Touro, por exemplo Mas tá aparecendo Eu vou mostrar pra vocês aqui Uma gameplay que é bem longa Tá? É... Tem build do touro tanto em cima Quanto embaixo também, né Então vamos ver duas builds Do touro aqui também Então deixa eu ver qual que é a gameplay aqui É 36 Então vamos lá conferir E aí a gente vai ver essa gameplay Vocês analisam bem E aí eu vou passar o feedback pra vocês no final Então temos uma build com o Mu Divino E uma build sem o Mu Divino E ele é utilizado muito assim Em build retranca Né? Então se você gosta de build retranca Então é um bom reforço também Então eu vou narrar um pouquinho Comentar sobre a luta E depois a gente vai pro veredito, né Até o momento do Mu Ó o do Mu É do Rato de Touro Aqui eu acabei de gravar o vídeo do Mu Também do... Do Milo Divino, né Do combo com o Milo Divino Mas beleza Vou dar dano no ataque ali 30 mil de dano 27 mil de dano Então o dano tá bem legal também O inimigo aqui, ó Ele não causa muito dano Então reparem Na vez do Rato de Touro Se ele tiver com o escudo total aqui ainda Vai causar um dano muito maior Porque... Ele tem um PV muito mais alto, né E da Persephone também Ela tem um PV altíssimo Então bateu ali Que só tá aqui básico Ele já vai jogar agora, ó Ah, nem me reparei no dano dele Mas enfim Então ele causou um dano ali em área Em todo mundo Beleza O dano tá flopado Porque ele ainda não tomou muito dano O escudo ainda mais enfrentando Essas duas builds de retranca, né Não tirou nem o escudo Da... Inicial dele De 50% do PV máximo Lembrando que o Moe Ele aumenta o dano do escudo Dele passivo, né De assistência Conforme as rodadas vão passando também Ele já tá mais de 30 mil Como vocês podem ver Ele usa esse skill Mas esse skill aqui Vocês viram Não causa tanto dano assim Mas beleza Você tem energia sobrando Você usa, saca Não tenta nada Serapina pra encher tanta barra Aí você usa Já cancela uma curinha do Shun também Ou cura, né Porque o dano é tão ruim Que às vezes o Shun cura Ao invés de sofrer dano Então tem a Persephone ali também, né Porque ele Tanca também dano Que poderia ir pra Persephone Isso aí é muito bom Aumenta bastante a sobrevivência Bastante não Mas aumenta a sobrevivência Da Persephone também Deu o ataque Estamos pra rodada 3 agora O Moe ainda causando Seus danos passivamente ali O objetivo aqui é o que? É deixar a Persephone Sugar o PV máximo do inimigo Se não me engano Ela suga 30% Que é o teto dela Já na rodada 4 Ela já vai estar com Sugar do PV máximo do inimigo Então esse aí é o objetivo Que aí um dano pequeno Parece que é muito dano causado Entende? Então tem esse não Se você viu o 4 e o 4 mil Que bateu ali no Lune Pareceu que arrancou muito mais Porque ele já está com um terço do dano Então essa aí é a estratégia, né De você ficar tankando Ficar causando dano pífio E até o Lune ali de cima também Vai começar a causar bastante dano O Ravio de Toro Por ele ser um personagem muito tanque Acaba que olha o dano Que fez aqui na equipe de baixo Na formação de baixo Foi o Ravio de Toro que causou esse dano Já vi que o dano já ficou bem melhor Porque a formação de baixo Está causando muito mais dano com o Lune E aí está destruindo muito mais o escudo Gerou flopadão Porque o Shun curou também, né? Ali a galera está com pouco PV Então o Shun vai aparecer visualmente curando melhor O Lune já está causando dano absurdo ali também Começa o desespero da Persephone Tentar eliminar alguém O lance do Ravio de Toro Que vocês parem que ele está fazendo nada Não Além dele gerar esses escudos Nas rodadas pares Ele está transferindo 15% do dano sofrido Para ele Então E vocês podem ver que Mesmo ele tankando 15% De toda a sua formação O PV dele não está caindo Os outros caem muito mais do que o dele Então isso aí é muito da hora do Ravio de Toro Principalmente não enfrentando personagens com dano em área Olha só o Ravio de Toro de cima Ele está atacando 15% do dano do Mu Mas ele mesmo Nem encosta no escudo dele Então foi mais um ali Agora ele faleceu Aplicou o debuff dele Que é esse raiozinho ali É o último debuff que está aqui na Persephone de cima Tá vendo? Então todos esses debuffes Que quando o inimigo atacar Causa escudo Mas tem ninguém que tem escudo decente ali na build de cima Então continua causando dano aqui Agora que o time de baixo está começando a causar mais dano O Ravio de Toro faleceram Só que aí o time de cima Já começou a fazer mais vantagem Com mais unidades viva e tal O Lune está causando muito dano Esse Lune O Lune de baixo não Mas o Lune de cima está causando muito dano Olha só a chicotada que ele vai aplicar agora Então foi lá Olha ele deu hit kill Mesmo assim que o Mu Divino tinha colocado escudo nele Olha 20 mil Acho que foi 200 mil Não sei Enfim Qualquer coisa vocês voltam o vídeo Dão um pause nos momentos do dano Depois que terminaram aí Para vocês verem como que ficou o dano individual de cada um Mas olhando o dano geral aqui A Persephone foi o que causou mais dano aqui O Mu Ele tem um DPS muito legal Embora é pequeno Mas é vários poucos ataques que ele dá aqui na somatória Fica bem avaliado aqui O Ravio de não causou um dano tão legal Nesse aqui Mas ele ficou bem próximo do Lune E olha que o Lune aplica o dano de queimadura Quando os inimigos vão jogando Então é um dano bem interessante Que o Lune colocou muitas queimaduras no inimigo Aqui também a Persephone foi a principal DPS Quem diria a gente vê a Persephone se mitando E o Lune também o segundo DPS aqui também O Ravio de Touro ele ficou com 5% apenas Mas vocês puderam ver que ele causou um dano bem legal Mas ele causou dano foi o que? Na rodada 4 No início que ele foi dar o ataque passivo dele Que ele foi causar um dano Na rodada 2 Ninguém destruiu os escudos dele Então meio que na rodada 2 ele causou dano nenhum E mesmo que tivesse destruído não é um dano tão legal assim Porque o que acontece para ele causar um bom dano na rodada 4? Ele tem o escudo de 50% do PV dele na rodada 1 Depois vai ter na 2 e na 3 o escudo de 30% do PV dele Então ele vai ter aí 120% do PV dele E na rodada 2 ele gera os escudos conforme você vai sofrendo dano também Então tudo isso acumula para a rodada 4 Por isso que a rodada 4 caso a luta se estenda até aí O dano dele aumenta relativamente Sendo que a Persephone diminui o PV máximo dele Então ele vai gerar menos escudo também Por rodada passivamente Da sua skill 3 que ele gera no início da rodada Mas ele está muito tranquilo Como vocês puderam ver ele custou falecer E mesmo passando dano para ele toda a rodada Ele não falece tão fácil assim Porque ele também vai curando 10% do PV toda vez que um aliado joga Então é bem tanque Quando a gente vê que o Aldebarão Divino Muitas vezes já faleceram na rodada 1 e na rodada 2 Embora o Aldebarão Divino tanque o dobro Mas somente até a rodada 2 Qual que é o lance do Rápido de Touro? Ele está aparecendo? Está aparecendo Se ele está aparecendo Não é uma demonstração que ele é uma unidade flopada Mas ele também não é uma unidade com muita frequência Igual a gente vê aqui Um Odisseus Uma Marechal Uma Persephone Que são unidades muito mais frequentes Então o Lune Lune é que a galera usa pra caramba no servidor chinês O que que acontece? É que igual ou se na última análise dele Se ele realmente vale a pena Para vocês Se vale a pena o Kamo Sapuri ou o Rápido de Touro É porque ele Mesmo com esses buffs de dano Que ele teve É um buff de dano que às vezes você não vai usar Porque nem todas as lutas duram rodada 4 As lutas que é mais ofensiva Builds mais ofensiva Não usam o Rápido de Touro Eu já vi aqui Umas duas gameplays com o Artemis Achei horrível Ele com o Artemis Inclusive Então nesse caso Que a Artemis é uma build Pra ganhar mais rápido Ele poderia ficar de step de alguém Que abanile o meu chum Abanile o meu churinho divino Então ele pode ser um step Isso no período de dezembro Caso você pegue ele Ok? Então ele não é uma unidade essencial Porque ele não vai trazer Não muita coisa de diferente aí Pra sua conta E ele tem uma sinergia Não OP assim com os personagens atuais Vai ajudar na Perséfone Vai ajudar na Marechal Porque ele vai ajudar no Shun-MM Porque fica tancando ali Um pouco do dano Então ele aumenta aí a sobrevivência Da sua formação Essa aí é a proposta dele Mas o Shun O Shiryu divino O Shun quando diga é o Shum-MM Shiryu divino também O próprio Oxelos Curandeiros em geral Aumenta na sobrevivência Então ele vai ficar como um reforço Mas é substituível Beleza? Mas fica como uma opção estratégica A mais aí pra vocês O dano dele realmente não Embora ele recebeu 3 buffs de dano Não é tão legal assim Porque como eu disse pra vocês O dano dele vai aparecer mais na rodada 4 e 6 Né? Os ataques passivos dele Que as que o dele 2 ativa Não compensa Agora O Mu divino Já vai dar uma agregada O Mu divino dá uma agregada Como vocês puderam ver Ele parece aqui Nas gameplays que eu estou vendo Do Mu divino Um terço Não são todos Mas um terço dos Mu divino Tá aparecendo o Rasgo de Touro A galera ainda tá aparecendo Muito mais a Marechal Estranhamente Eu vejo mais o Rasgo de Touro Do que o Shiryu divino E eu acho o Shiryu divino Uma das melhores opções Se eu fosse montar uma tier 3 Com o top 3 Como o divino Seria Marechal Até mesmo pro curso de energia E tal né? Porque o Shiryu você vai ter que ainda Guardar as 3 de energia pra ele Mas enfim Vários sacrifícios Aí ele fica como o top 2 E aí o Rasgo fica como o top 3 Não sei porque a galera Não tá usando tanto o Shiryu divino Embora o Shiryu divino Ele é mais interessante Quando você também Não tem uma build Totalmente defensiva Porque essa build aqui Realmente o Shiryu divino Não valeria tanto a pena Porque o Shiryu divino É muito defensivo Dá pra colocar? Dá Mas o Shiryu ele gosta mais de personagens papéis Pra ele ficar gerando mais escudo E personagens mais frágeis né? Aqui a gente não tem tanta fragilidade também Porque a galera vai ficar com o PV muito alto Então o Shiryu não vai gerar os escudos Então tem esse lance também Da galera preferir mais o Rasgo Do que o Shiryu Nessa situação Mas Quem tá muito hypado com o Mu divino Tem livro sobrando? Eu acho que vale a pena fazer um investimento Principalmente que ele só precisa Um Rasgo aqui 154 É um Rasgo já bem interessante De se utilizar Beleza? Então seria aí 16 livros no Rasgo de Touro E o 155 né? Ele só precisa da skill 3 e 4 A skill 1 e 2 dele Ficaram muito abaixo da média Assim é o que eu pretendo Utilizar aí No meu Rasgo Talvez até deixar ele 153 Só que ele vai gerar muito pouco escudo né? Então 155 seria o Rasgo de meta Você vai gastar 20 livros 1 de restituição 19 livros Você teria essa quantidade aí Para fazer esse investimento? Aí você dá uma avaliada Mas eu vou trazer um novo guia né? Guia do Rasgo de Touro Vou falar sobre várias sugestões de upskill Sobre estratégias dele também E isso aí Só quando chegar o texto dele Mais certinho lá no global Pra trazer a versão dele em PTBR Pra vocês também né? Porque ele tá com o texto errado No servidor global Agora ele vai dar uma agregada Com o Mood Divino Então se você tá planejando também Pegar o Mood Divino Aí vai ser bem interessante Você fazer isso daqui E também do Rasgo de Touro Mas eu vou tentar avaliar também A quantidade de jumpskill com o Mood Divino Vai precisar Ele aparentemente vai precisar Upar todas as skills Então deixa ele muito mais caro Mas ele não vai precisar de uma skill Level 5 Talvez um Mood Divino Tudo 4 Você vai ter Tem que ver se vai valer a pena Deixar ele tudo 4 também Não sei se vai ter alguma skill Assim que vai fazer Questão de Como fala? Ter nível 5 Talvez a skill 3 dele Pra ele aplicar o dano em área Mas isso aí Vou dar uma avaliada E vou trazer em breve pra vocês Antes do lançamento Do banner do Do Rasgo de Touro Já traga aqui Um guia de upskill Do Mood Divino Beleza? Só que aí tem um outro lance Depois do Mood Divino É quase certo Que vai ser um SSX Então Tem que tá preparado aí Para Se um SSX for top Tem que planejar Para ter no banner dele Pelo menos os 40 livros Então Tem que ficar ligado Nisso aí também Então É isso né galera É o que eu tenho que comentar Para vocês Referente ao Rasgo de Touro Ele não tá com Ele tá com uma adesão mediana Isso mostra que Pelo menos para o servidor chinês Ele não é uma unidade flopada Mas não é uma unidade top tier Igual foi o Afrodite Divino Igual foi o Malone Lost Canvas Ele ainda não chegou Nesse patamar aqui E referente ao Mood Divino O Mood Divino Embora ele tá Estreando agora Estou gravando esse vídeo No terceiro dia De lançamento do Mood Divino É segundo? Não sei O que acontece? O Mood Divino tá com uma adesão melhor Beleza? Ah, quem tá sendo mais usado Mood Divino ou Rasgo de Touro? Mood Divino Ok? Que a maioria das builds Do Rasgo de Touro Tá com o Mood Divino Uma ou outra Que ele não está Mas Metade das builds Do Mood Divino Não está com o Rasgo de Touro E além dele aparecer mais vezes Mas O Mood Divino É uma unidade nova Então a galera Talvez está curtindo ele mais E se ele tivesse sido flopado Ele não estaria sendo jogado Até o momento Que eu estou gravando esse vídeo Também né Você gostaria de ver mais gameplays Bufado Do nosso amigão Rasgo de Touro Tem dois vídeos aqui também Que eu trouxe Do Mood Divino Que tem o Rasgo de Touro Pra vocês puderem Pra vocês avaliarem melhor lá Então tem o Mood Divino lá Superando o dano do Taratos Também Em uma gameplay E também tem o combo Do Mood Divino Com o Milo Divino Nesses dois vídeos O Rasgo de Touro Aparece nas plays Beleza? Então se vocês não viram Eu vou deixar esses vídeos Também nos cards Que aí vocês conhecem Também um pouquinho Mais de estratégias do Mood Divino E a gente se vê No próximo vídeo Valeu e fui